Fusca Civic Golf Passat, conheça os 10 carros mais vendidos da história, foto, reprodução. Modelos superaram a marca de 10 milhões de unidades vendidas, com alguns deles chegando a dominar mais da metade das vendas de veículos novos em todo o mundo, por o Globo, Rio de Janeiro. 23 de agosto de 2023. Muitas das vezes, o mainstream automotivo tem seu olhar voltado apenas para modelos raros e únicos. Porém, durante anos, as pessoas resolveram colocar suas economias, salários e ilusões em modelos que hoje fazem parte da lista dos carros mais vendidos da história e devem ser tão valorizados quanto aquele que foi fabricado como um único em sua categoria. Isso pode mudar, claro. O tempo dirá o quanto esta lista vai mudar e quais carros novos vão se juntar e destronar os clássicos desde o início. No entanto, estes conseguiram ultrapassar os milhões de unidades e são atualmente os best-sellers da indústria automobilística. Impala, Civic e Fusca. Conheça os 10 carros mais vendidos da história. 10º lugar, Chevrolet Impala. Chevrolet Impala clássico dos anos 60, conta, até 2022, com mais de 14 milhões de unidades vendidas, foto, reprodução. Sua primeira fabricação data de 1958, ano em que chegou às ruas pela primeira vez como um cupê de duas portas com motor V8. Algum tempo depois, chegou a alternativa de quatro portas e a partir daí foram vistas até 10 gerações do Impala. A última fabricação data de 2012 e sua comercialização começou em 2014. O modelo representativo do ideal dos anos 60 conta, até 2022, com mais de 14 milhões de unidades vendidas. 9º lugar, Volkswagen Passat. As oito gerações do Volkswagen Passat já venderam cerca de 14,5 milhões de unidades, foto, reprodução. Logo acima do modelo Ford, mas com vários anos de diferença. O Passat foi lançado em 1972 e teve sete gerações que ousaram até mudar de nome dependendo do mercado em que foi lançado. Alguns podem conhecê-lo como Quantum, Karat ou Dacher ou outros simplesmente como Passat NMS. A última versão desse modelo que se firma como a oitava geração de um veículo que já vendeu 14,5 milhões de unidades. 8º lugar, Ford Model T. Ford Model T dominava, em 1921, 52% da frota de carros em todo o mundo, foto, reprodução. Para este carro você tem que viajar no tempo. Foi projeto pessoal de Henry Ford e foi vendido entre os anos de 1908 e 1927. Foram feitas edições de duas, três e quatro portas. Uma alternativa de picape, outro sedã e até um cupê. Inclusive, dizem na mídia especializada, o chassi foi vendido sem carroceria para que os artesãos customizassem como quisessem. Era um dos mais baratos na época, e em 1921, 52% das vendas mundiais correspondiam a ele. Começou a perder espaço graças às novas tecnologias, mas ainda entra no ranking com mais de 15 milhões de vendas históricas. 7º lugar, Honda Accord. Honda Accord teve oito gerações contabilizando 17,5 milhões de vendas foto, reprodução. Mais um veículo do segmento de sedãs que conseguiu entrar no ranking histórico. Em 1981, tornou-se o primeiro modelo japonês a ser construído nos Estados Unidos e enfrentou os veículos de fabricação americana em seu próprio solo. São oito gerações desse modelo que já contabiliza 17,5 milhões de vendas. 6º lugar, Ford Escort. Ford Escort começou a ser comercializado em 1967 e teve seis gerações que lhe permitiram escalar para 20 milhões de unidades vendidas foto, reprodução. A concorrência no final dos anos 60 era voraz e o foco era o baixo consumo. Assim, para competir com o que Fiat, Renault e Volkswagen faziam, a Ford apostou desde o Reino Unido no Escort e se deu bem. Começou a ser comercializado em 1967 e teve seis gerações que lhe permitiram escalar para 20 milhões de unidades vendidas. Assim como o Accord, ele continua em produção. 5º lugar, Honda Civic. Até hoje, o Civic acumula mais de 20 milhões de vendas e segue crescendo foto, reprodução. Mais um japonês que entrou nos mais vendidos. Nasceu como duas portas em 1973 e evoluiu para um Atibak. Teve oito gerações e várias diferenças entre o modelo vendido no mercado europeu e o que saiu para Japão e Estados Unidos. Até hoje, o Civic acumula mais de 20 milhões de vendas e segue crescendo. 4º lugar, Volkswagen Fusca. O Fusca foi produzido até 2003 e se tornou um ícone do século XX, com 23,5 milhões de vendas registradas, foto, reprodução. Em 1938, o mundo mergulhava em um dos momentos mais sombrios de sua história e enquanto a política europeia debatia o que fazer com o que acontecia na Alemanha. A produção do então chamado Type 1, com um breve hiato durante os anos de guerra, o Fusca, nome com o qual se popularizou, foi produzido até 2003 e se tornou um ícone do século XX do mundo automotivo. São 23,5 milhões de vendas registradas para o Fusca de aço inox. Terceiro lugar, Volkswagen Golf. Golf teve oito gerações deste modelo icônico da marca alemã, que ultrapassa as 35 milhões de unidades vendidas, foto, reprodução. Pretendia ser o sucessor do Fusca quando começou a ser fabricado em 1974, mas acabou disputando o mercado diferente e se firmando como um dos mais vendidos da história. São oito gerações deste modelo icônico da marca alemã que ultrapassa as 35 milhões de unidades vendidas. Segundo lugar, Ford F-Series. Ford F-Series registra mais de 35 milhões de unidades vendidas, foto, reprodução, ícone da mecânica americana e uma picape amplamente vista em filmes que buscavam retratar a típica vida americana. Ele nasceu originalmente em 1948 e já teve 12 gerações. Foi o mais vendido do mundo, e segundo a mídia dos Estados Unidos, em 2003, uma F-Series era vendida a cada 30 segundos. Consumismo e fanatismo a flor da pele por um veículo que também registra mais de 35 milhões de unidades vendidas. Primeiro lugar, Toyota Corolla. As duas 12 gerações do Corolla ultrapassam as 41 milhões de unidades vendidas, foto, reprodução. O grande vencedor da história é, por enquanto, o Toyota Corolla, que ainda hoje é produzido. Surgiu como compacto no segmento C, carro familiar pequeno, em 1966 e conta com 12 gerações, que juntas ultrapassam 41 milhões de unidades vendidas. Doe as duas 12 gerações, que ainda hoje é o maior número deles, em 2000 de unidades vendida. C 이야기를 chamar o centro de um veículo de um veículo, que ainda é o maior número de unidades vendidas. A CIDADE NO BRASIL